Estudar não é para a mulher lésbica. É isso que está sendo dito como extermina. E a gente precisa reagir. Em algum momento, eu vou pedir usar o conceito de execução política. De terminecígio político. Porque é isso, a gente precisa dar um nome ao que é a experiência. E eu quero fazer uma convocação. De fato, para que a vida da Marielle continue, a gente quer chamar mais mulheres negras para a política. Eu quero que a gente ambicione o tempo todo. A gente arrombe as portas do processo eleitoral de 2008, se ele existir. Se ele existir. Quero fazer esse convite. Eu estou me colocando inteiramente à disposição para fortalecer, colaborar, poder realmente estar próximo dessas candidaturas. Mas a Marielle foi morta porque ela era uma mulher negra na política. E uma mulher negra denunciando esse estado de exceção que está instalado no Brasil. E nós não tivemos um golpe. A gente vive um estado de golpe permanente que ainda não terminou. E nós precisamos responder ao tudo. Eu quero fazer um convite a vocês para que a gente dê essa resposta. E que a vida da Marielle permaneça dentro da gente com o exercício de liberdade para que as mulheres ouvem em todos os espaços. Que elas possam estar em todos os espaços. Mas, sobretudo, que elas possam estar no espaço político parlamentar. Esse é o lugar das mulheres. Essa democracia não será reconstruída sem paridade das mulheres na política nesse país. Portanto, vamos pensar nas mulheres quando a gente se tivermos a oportunidade de voltar em 2018. Obrigada. Eu quero passar aqui para a Denise de Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Em um momento como esse, eu não posso deixar de pedir a benção à minha mãe Açã, que faz a passagem de todos que partem do Aê, para a Uru. Então, eu peço a benção à minha mãe Açã, a Yamatamba, que nos permita continuar guerreando. Porque a luta, ela é árdua. Estou aqui representando no coletivo de mulheres da CONEM. Algumas mulheres que estão no Fórum Social Mundial, nesse momento, também estão se manifestando. Nós, mulheres e pretas, estamos de luto. com muita dor no coração e com muita dificuldade para falar. Eu acho que muitas falas já disseram, a nossa expressão já está dizendo. Marice fala muito bem que, mais uma vez, nós estamos sendo impedidas de estar no poder. A mulher está na política. Mas o que fica aqui para nós é o desejo, a vontade, a guerrida de Marielle. O que fica aqui para nós é o desejo de continuar essa luta. A gente sempre diz, quando uma cai, a outra levanta. E eu vou além. Na África, os povos de matriz africana virem em círculo para a gente não desprender da mão. Por isso, eu convido a todos vocês para a gente ficar em círculo. sobre a gente para a gente ficar fora. e aí a gente fica ali pra gente e aí LA olha